Música 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 o uso do mal a a a eu tenho um pouquinho oi, 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 oi oi, oi, oi oi, oi oi, oi, oi 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 a al A gente se vê que eu vou lá. Ia gente se vê que eu vou lá. Isso é verdade que você está lá em Tchau. Tá bom. Ok, 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 ok. Só que você está com isso. Diga, amante! Não esqueci, mamãe não tem o teuzinho, mas devem beijar a mão. o 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